Cosmovisão, quando a gente pensa nela, nós temos que entender que é um assunto que tem sido bastante discutido em nosso tempo, no entanto, é um assunto novo, em termos de discussão, em termos de divulgação de material. Agora, nós temos uma imensidade de livros que tratam desse assunto, graças a Deus por isso, mas ainda é um assunto não tão conhecido, porque envolve não só você ler sobre isso, mas você refletir sobre a cosmovisão, analisar bem e não apenas adquirir informações sobre o assunto. Diferentemente da teologia sistemática, que vem em dois mil anos sendo desenvolvida, a teologia bíblica também é uma matéria nova em relação à sistemática, mas não tão nova quanto a cosmovisão, tem um pouco mais de desenvolvimento nesse sentido, embora quase que igual, mas no nosso contexto, a teologia bíblica já tem bem mais tempo do que a cosmovisão. No seminário conservador, por exemplo, eu só fui ter contato com cosmovisão em 2016, veja só, 2016, quando eu fiz o módulo com o Felipe Fontes. Aí que eu fui ouvir esse negócio de cosmovisão, não sabia nada disso, e eu fiquei encantado com ele, falei, caramba, olha que coisa maravilhosa, é que é um assunto ainda muito novo, e infelizmente parte dos nossos pastores não tem ainda o conhecimento a respeito desse assunto, como eu acabei de dizer, que em 2016 que eu fui ter um contato com essa doutrina, com essa disciplina, melhor dizendo. Agora, quando a gente olha nos seminários reformados, a cosmovisão faz parte do departamento de teologia sistemática, é assim que está no JMC. A sistemática é a base da cosmovisão. No entanto, na construção da cosmovisão, ao meu ver, aí é uma observação da minha parte, que inclusive foi um assunto que eu desenvolvi um pouco na minha monografia lá do mestrado, é que a teologia bíblica é a base da cosmovisão também, não só a sistemática. Por quê? Por causa dos mandatos da aliança, que envolve toda a base para você enxergar a realidade. A teologia bíblica é um campo que eu entendo que precisa ser explorado nessa conexão direta com a cosmovisão. Embora no seminário, usando como referência o JMC, a teologia bíblica está na teologia exegética, departamento da teologia exegética, não da teologia sistemática onde está a cosmovisão. Mas também há uma relação muito forte da apologética com a cosmovisão. Tanto é que, quando você pega um escritor de cosmovisão, ele também escreve livros de apologética. Então está relacionado aí, porque é uma defesa do cristianismo e também um ataque às outras visões de mundo. Mas é apenas para situá-los nessa questão de que ainda há muito o que ser desenvolvido e essa experiência com vocês, o que eu quero fazer é aprimorar cada turma para a gente poder aprofundar mais sobre isso aí. Então, vamos lá. O cristianismo tem enfrentado uma batalha de vida ou morte contra a cultura. Isso aí tem sido claramente observado. A gente olha para a Europa, o cristianismo já não existe lá, praticamente. Você vê a China aí fazendo o que está fazendo, você vê na Rússia, nos Estados Unidos, está cada vez pior, no Brasil. Então você olha, o cristianismo está encarcerado pela cultura, enjaulado pela cultura. E essa batalha nada é mais do que aquilo que Paulo disse que aconteceria nos últimos dias, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, quando ele fala de tempos difíceis, com pessoas egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais. Isso é interessante, porque quando Paulo fala em Romanos também, ele usa no capítulo 2, desobediente aos pais. É uma característica de um tempo rebelde, de um tempo anti-Deus, a desobediência aos pais, porque aí perde toda a ideia de referência, de autoridade, que Paulo coloca frequentemente essa questão como uma característica aí. No entanto, apesar do cristianismo estar sofrendo como, sofrendo ataques de todos os lados, e sendo enjaulado, e diminuindo em alguns lugares, Deus vai sustentando a sua igreja, revigorando em outros, despertando, por exemplo, na África, um desejo intenso por teologia reformada. No Brasil, há movimentos, há uma ação nesse sentido pela teologia reformada. Deus vai revigorando o seu povo. Por quê? Porque, como disse o Senhor Jesus em Mateus 16, 18 a 20, quem edifica a sua igreja é ele, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que ele está edificando. Quando ele fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja, ele está falando que as oposições ao cristianismo não podem prevalecer, ainda que perseguições, ainda que distorções. Por quê? Porque ele é quem edifica a igreja. Então, nós temos a morte, morte e vida no cristianismo. O que eu quero dizer com isso é que há a morte do cristianismo na Europa, há um processo de morte nos Estados Unidos, há uma doença grave no Brasil, no cristianismo brasileiro e na América do Sul, há morte e vida na África e na Ásia há poucos sinais vitais. Mas Deus continua sustentando, como eu falei, dando vida e despertando em lugares diferentes. Eu imagino o seguinte, que há fortes indícios que a África será o próximo lugar, base missionária de Deus para o mundo. almancei um desejo muito grande deles por teologia reformada e Deus tem movido nesse sentido. Não sei se nós vamos ver algo assim ainda na nossa geração, mas as coisas parecem caminhar para isso. E o africano, que está acostumado a sofrer tanto, terá muito mais condições de enfrentar a oposição ao cristianismo do que a gente que está acostumado com leitinho. Só essa questão aí. Agora, o Francis Schaeffer, eu gosto muito dessa colocação que ele faz no livro dele, Igreja do Século XXI. Ele escreveu na década de 70, isso aí. A igreja tem futuro em nossa geração, creio que corre perigo. Está prestes a passar por maus bocados. Enfrentamos pressões presentes e uma manipulação presente e futura. Veja, manipulação presente, já na década de 70 para 80 e futura, que tornará tão intensa nos dias por vir a ponto de fazer as batalhas dos últimos 40 anos parecerem brincadeira de criança. Tenho falado para a igreja que o que é loucura tem sido visto como virtude, virtude como loucura. Há uma inversão completa. Uma mulher nos Estados Unidos queria ser cega, sentia cega, trans, deficiente agora. Pegou o produto de limpeza, jogou nos olhos para ficar cega. A outra lá se sentia deficiente, paraplégica. Então, tentou achar um médico que pudesse machucar a coluna dela a ponto que ela ficasse na cadeira de roda. Um até pensou em fazer, mas não deu certo. E aí ela vive numa cadeira de roda como se fosse deficiente, porque ela é trans deficiente. O outro queria se sentir cachorro, e aí ele agora se tornou um cachorro. Então, é assim, coisas que seriam casos de hospício. Então, essas loucuras aí são vistas como virtudes. Pessoa que... Eu até brinco aqui com a minha esposa e meu filho, que quando você não está entendendo alguma coisa, vamos dizer, uma declaração filosófica, alguma coisa assim mais complexa, você está lambendo árvore. Estou lambendo árvore. Por quê? Porque a gente estava assistindo a série do Flash, para distrair nas férias aí, na cabeça, mas depois fica uma porcaria. Aí tem uma cena lá do filme, que o Flash vai no lugar onde os hippies estão ali, e aí tem um cara abraçado a uma árvore, lambendo árvore. Então, aí quando a gente fala que a gente não está entendendo nada, eu estou lambendo árvore, então está no mundo da lua, o cara está louco, fica lambendo árvore. Então, as pessoas estão lambendo árvores, elas estão perdidas completamente. E culpado de tudo isso, na verdade, é a igreja. A igreja é culpada de tudo isso. É o que Jesus falou, que a igreja, se ela não salgar, ela vai ser insípida, vai ser pisada pelos homens. Ela não pode esconder a sua luz do mundo, ela tem que aparecer. Ela deixou de ser consciência moral da sociedade, da cultura, do Estado. O fato moral e ético, o Paulo Romero, na década de 90, quando escreveu Supercrentes e Evangélicos em Crise, e ele é assembleiano, mas denunciando os problemas da igreja, ele falou que a igreja passava por uma crise ética, moral e doutrinária na década de 90. Isso era algo assim, ainda meio que, sabe, estranho para nós. Não era algo assim. Não para os presterianos conservadores, nesse aspecto, porque sempre houve uma denúncia dos reformados em relação aos pentecostais e neopentecostais, mas por conta de doutrinas, e também de incoerências e legalismos. Mas o fato é que o que ele disse, crise ética, moral e doutrinária, é realmente o que tem prevalecido. Há uma crise nessas três áreas e que faz com que a igreja se torne um mau exemplo para a sociedade, um péssimo exemplo para a sociedade. Então, a razão de nós vivermos é isso. O cristianismo, ele tem deixado de ser bíblico, de ser um evangelho do reino, verdadeiro evangelho.